Ai amor, eu tô acreditando Ah, não precisava, vai Ah, para, para Ai, eu vou te filmar, hein Ó, gente, gente, olha isso Pera aí, ó Meu Deus, caiu toda a planta aqui Ai, mas agora eu não quis aparecer Porque ele não existe Ai, meu Deus, eu tenho que fechar os meus peitos aqui Porque senão as pessoas vão parar de me acompanhar Oi, bom dia Filho, você é o único homem que existe na minha vida Não tô brincando Oi, meu povo, tudo bom? Como é que vocês estão, hein Mesmo vocês nunca me responderam, eu sempre pergunto O nome disso é educação, hein O fato do que fazer, eu tô tonta Gente, olha aqui o meu cabelo, muita gente tá reparando Que ele está crescendo mesmo E assim, meninas, tuto pau Se vocês quiserem, tuto pau, eu faço um vídeo falando Como eu fiz pra ele crescer Mas eu já posso dar um spoiler se vocês quiserem É um produtinho que eu uso muito E eu faço a mistura aqui, ó Eu coloco uma colher de raiva Uma colher de ódio E um pouquinho de xixi de gafanhoto Eu pego e passo aqui, ó Passo na raiz também Porque é muito importante E aí o seu cabelo cresce 52cm em um mês É o seguinte, garotada Você já deixou o like? Não, porque é o seguinte Não adianta você estar achando essa porcaria desse vídeo Se você não deixou o like E eu tô gritando E tá de madrugada de novo, tá vendo? Eu tenho aula amanhã, ótimo Sofia Parabéns Se inscreve na porcaria do canal E me segue na porcaria do Instagram E essa porcaria é uma porcaria Ok, é o seguinte Uma coisa é fato, né? Todo mundo quando tem alguma dúvida Sobre qualquer coisa O que que faz? Procura um adulto responsável? Procura uma pessoa especializada? Óbvio que não Você vai direto no Google, né? A maior burrice que você pode fazer na sua vida Vai no Google Pesquisar lá Ah, como é que eu faço um feijão com calabresa E é, funciona Funciona Dá pra ver que funciona Porque eu aprendi a cozinhar no Google Por isso que eu, né? Tenho essa habilidade de queimar tudo E botar muito sal ou pouco sal Deixar a comida cair no chão Mas pelo menos eu aprendi a me maquiar no Google também Mas, pera aí, menino Pera aí O desespero bate Quando você começa a ter algum sintoma De alguma doença E as paranoias começam a bater na cabeça Não, porque eu sou É sério Não Eu sou muito paranoica Eu sou a pessoa mais paranoica Que você vai ver hoje Nesse canal do YouTube, hein? Não, mas Eu sou muito paranoica Não, eu tenho uma dor de garganta O que que eu penso? Vou morrer em três dias Adeus, universo E hoje nós vamos aqui fazer o quê? Nós vamos sentar ali E eu vou abrir o Google Eu vou pesquisar algumas coisas E alguns sintomas Das minhas últimas doenças Ou, sei lá, de qualquer coisa simples E a gente vai ver, junto O que que vai aparecer nessa desgraça Vamos lá Meu Jesus amado Caiu tudo aqui Senta aqui Senta aqui Já escrevi tudo errado Dor de cabeça Muito forte Olha aqui, já aparece primeiro os negócios aqui Você não precisa nem entrar em algum site O Google já diz o que você tem Enxaqueca, tudo bem, pode ser uma enxaqueca, óbvio Claro que pode ser uma enxaqueca O que pode acontecer de enxaqueca? O seu namoradinho, a escola, a sua mãe A próxima é se ela faz ser a detenção Não sei o que é isso, vamos passar no gostei do nome Cefalem, salvas, não sei o que é isso Sinusite, o que é sinusite que tem a ver? Saiba quando dor de cabeça Pode ser um risco de aneurisma cerebral Isso seria o que é o aneurisma A aneurisma parece o nome daqueles caras, sabe De padaria Filha, vai lá no seu aneurisma comprar um pão Tá bom, mãe, tô indo Oi, seu aneurisma, tudo bom? E aí, minha filha, tudo bom? Não, Sofia, não, não, não Tem uma parte aqui que fala assim Também chamado de hemorragia subclasurante Ou quando a hematoma cerebral AVCH Meu Deus do céu O bicho tá falando de derrame Agora me diga, a pessoa tá com dor de cabeça Vai fazer o quê? Entra no Google Pra saber o que vai fazer da vida Não, porque realmente é uma ótima opção Você tá com dor de cabeça Na vez de tomar porcaria de um remédio Não, vou entrar no Google Pra o Google falar o que eu tenho Aí o que a pessoa lê? Não, tô com AVC Vamos supor que a menininha lá menstruou Oh, meu Deus E ela começa a sentir cólica A mãe não sabe o que vai fazer O que que ela vai fazer? Procurando sim o Google Dor no útero Simples Dor no útero A gente tá sentindo o que a gente procurar Qual a primeira aqui? Adenomíase Por esse nome eu já sei o quê Vai morrer de dor no útero Condição em que o tecido endometrial Cresce na parte uterina Meu Deus Por que não bota a primeira opção cólica? Cólica menstrual, meu amor Quer matar quem aqui? Próxima opção Gravidez Não Aí pronto A menina mal menstruou já tá grávida Google, pelo amor de Deus Você quer matar a menina de útero Nossa, não Bem minha cara, né? É assim Primeira cólica da vida Vou procurar no Google Gravidez Mãe, eu tô grávida Metriose Doença inflamatória Câncer Meu Deus Esse é o problema de você Pesquisar as coisas no Google Moço É uma dor simples no útero Porque você não coloca Menina Olha É óbvio que você pode estar com outras coisas Mas que tal você procurar um médico? Você pode estar apenas com cólicas menstruais Que tal você tomar um remédio? Olha, achei um absurdo Inclusive tô se tindo dor no útero Será se tô grávida? Deus me defenderá Desculpa Eu sou tão paranoica que eu não sei como é que quando eu era pirralha Tipo quando eu, sei lá, abraçava o crush Eu não ficava preocupada pra ver se eu tinha perdido meu BVL Ai, amiga, eu acho que eu perdi meu BVL hoje Como assim, viada? Eu abracei o crush Ai, meu Deus Será que eu tô grávida? Putz Vamos fazer outra teoria da conspiração aqui Vamos supor que a pessoa tá com fome E nunca sentiu isso na vida Não, eu sou muito burra pra ficar Mas que merda foi essa que eu pensei? Vamos supor que a pessoa nunca sentiu sua barriga roncar na vida Ó, sempre foi uma pessoa muito bem alimentada Primeira vez que sente a barriga roncar Barulho Estranho Na Barriga Aqui, ó Primeira coisa Então significa que a galera pesquisa Barulho na barriga está relacionado com os movimentos intestinos A mistura de fezes, líquidas e gases Ok, cocô então É merda Não é fome, é merda Segundo o Google, não é fome Se sua barriga estiver fazendo barulho, é merda Ainda tem pum no meio Olha o que ele escreveu ainda aqui Quando o intestino faz seu movimento, produz esses sonhos que são percebidos pela pessoa E às vezes ouvidos por quem estiver por perto Mano, você já tipo, tava conversando com a pessoa e do nada sua barriga fez um barulho assim imenso Cacete, eu fico muito envergonhada É que eu fico, calma Eu não estou com fome, tá? Já sei o que falar da próxima vez Eu vou falar Calma Isso aqui não é fome Isso é merda E aí, Siri? Sim É... Eu amo a Google É mesmo Eu amo a Google Entendi Ah, por que você tá falando assim comigo desse jeito? Siri, por que você está grossa? Estávamos falando sobre você, não sobre mim Siri, eu quero uma piada na minha mesa agora Ok, aqui está o que eu encontrei Siri, me conta uma piada Um homem chega ao consultório de uma vidente e bate a porta Quem é? Pergunta à vidente O homem se vira e vai embora sem dizer nada Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje Siri, diz tchau pro meu vídeo Não sei o que você quer dizer com Siri, diz tchau pro meu vídeo Ai, que mal educada Gente, hoje foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E é isso O Cocô e eu amamos vocês, ok? Não se esquece de deixar o like Se inscreve no canal Todas as minhas sucessões estão aqui embaixo Beijo Tchau E não procurem nada no Google, gente Se você estiver doente, vá ao médico E não tentem aprender a cozinhar no Google Porque... Tchau Tchau Tchau